Você sabe qual é o poder de uma ideia? A partir do sonho de um menino de 9 anos, uma ideia surgiu. E essa ideia viajou o mundo, criando uma rede cada vez maior de pessoas que querem transformá-lo em um lugar melhor e mais justo, tanto para esta geração, quanto para as próximas que virão. Esta ideia também chegou ao Brasil, em 1883, com os salesianos de Dom Bosco. E para a alegria das meninas brasileiras, as filhas de Maria Auxiliadora também chegam em 1892. Hoje, salesianos e salesianas, consagrados e leigos, impulsionam a Rede Salesiana Brasil, que conta com centenas de escolas e obras sociais espalhadas pelo país, além de instituições de ensino superior, editora, museu, rádios e paróquias, que, apoiados pelo Escritório Central de Brasília, fazem o carisma salesiano chegar cada vez mais longe. Somos um vasto movimento que existe com os jovens e para os jovens, com uma preferência especial por aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Aqui, nós acreditamos que em rede as ideias transformam, elas se propagam. Em rede, as ideias instigam e se realizam. Nós acreditamos que em rede, as ideias acontecem.